MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL Se tiver garajar, mostrar como tomar, não pode vencer Eu e o interço, até o pé, me leva o que quiser Porque eu voto bem, nós desculpa o controle, como assim Que seja o lar do meu gilet Quando vai, eu vou no caminho, eu vou no coração Amém. Pois é, da sua voz, é bom demais Segura-me Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Se for pra comer, vai, vai Seu Bilbo, mas não me peça falar sobre bebida Não, pode ser vermelho é que eu vou falar, mas pode que não, mas eu não vou falar Eu vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar Eu vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar Eu vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar Eu vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar Eu vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar O que é isso? Oito horas. 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 Eu faço o meu coro, meu nome tá sempre bom, e todo mundo vai nos ensinar Eu faço o meu coro, eu faço o meu coro, eu faço o meu coro A terra é igual, eu faço a sua coro, eu recebo de verdade Por ela se apaixou, eu te estou desejando, eu já vou Eu faço o meu coro, eu faço o meu coro